Olá a todos, bem-vindos ao meu canal e a maio de 2020, leitura, previsão para maio, ok? Esta é a leitura geral, podem ou não ter aqui mensagens para vocês todos, têm que ter a mente aberta, ok? Deixar o vídeo rolar, podem aparecer algumas mensagens e há outras pessoas que se identificam com tudo. Para leituras pessoais, que é só para a vossa energia e da outra pessoa, ou só para a vossa energia e talvez alguém que vocês trabalham com, porque têm leituras de amor, de carreira, está tudo no site, aqui é a aparecer o site e na descrição abaixo do vídeo também têm o meu e-mail, podem-me contactar primeiro, se têm alguma dúvida qual é a melhor leitura para vocês ou irem diretamente ao site, que também está lá o link na descrição abaixo deste vídeo. Não se esqueçam de comentar e curtirem do vídeo, porem like, gostarem, compartilharem nas redes sociais ou com os vossos amigos ou familiares e para também ajudar o vosso signo a sair primeiro, porque sabem que eu faço em duas línguas, são muitos vídeos, por isso quanto mais puxarem o vosso signo, mais deixarem um like, curtirem e comentarem, mais depressa vai sair o vosso signo, ok? Então, muito obrigada a todos e espero que ajude esta leitura, está bom? Vamos então começar com o vosso signo. Olá a todos, sim, de câncer, caranguejos, bem-vindos. Leitura para maio de 2020, câncer, sol, lua, ascendente e Vênus. Ok. Uh, a prosperidade está a vir mesmo, está a vir, triunfar e sucesso, receberem boas notícias sobre dinheiro, sobre alguma coisa que vocês estão à espera de comunicação ou um novo início aqui com alguém que vai trazer bastante compromisso a longo termo, ok? Pode ser com touro, virgem, capricórnio ou gêmeos, libra, aquário, tem aqui também leão, signos do fogo, força e acelerar, aqui acelerar as coisas a andarem em frente rapidamente, daqui até agosto, daqui até agosto, daqui até agosto as coisas vão andar rapidamente ou pode ser que só vão ver essa pessoa em agosto, número 8, duas vezes, 8 é agosto, ok? As coisas vão acelerar bem rápido para vocês. Prósperidade, fazer algo que vos vai trazer bastante dinheiro ou uma relação com alguém que vai durar, vai durar. Uh, uma paixão, paixão. Então, aqui, esta pessoa tem uma paixão por vocês, imenso, esse fogo aí, não para de pensar como vocês são atraentes. Ou vocês não param de pensar. Dois, ó, três ases. Um as de espadas, as de ouros e as de paus, ok? Então, há boa comunicação entre vocês, vocês têm uma comunicação boa entre vocês, há dinheiro, há paixão. Hum, está bom, está bom. Também são novas ideias de seguirem aquilo que vocês querem fazer a nível da vossa... Qual é a vossa paixão? Sempre gostaram de fazer, ou... Até há coisas que vocês gostam e nunca pensaram em fazer. Um fim para um novo início. Temos aqui cinco de escorpião. Dois de paus revertido. Terem que... Alguns de vocês vão fazer uma mudança, vão decidir, e é para um país de escorpião. Alguma coisa envolve o país de escorpião, que é... Angola, Marrocos... Pode ser a pessoa dessa... desse país. Zâmbia, Turquia... E algumas partes das Caraíbas, para alguns... Coreia... Noruega... Por isso, pode ter a ver aqui com... Um sou desse, ou vocês... Irem visitar um desses países... Há... Dois de paus revertido. Há uma indecisão. Parece que há... Uma situação adiada. Justiça... Justiça... Temos Libra... Mas as coisas vão se equilibrar. Para alguns de vocês, temos aqui justiça e equilíbrio. Justiça divina... Uh... Casamento... Ou um signo de touro... Mas há aqui compromisso... E casamento... Justiça e... E o Hierophant... Casar... Casório... Isto é um casório. Vão casar com esta pessoa. Cansa... Vão casar com esta pessoa. Caranguejo... E... Na conclusão... Vamos ver isto bem. Temos o Irmita... Imperatriz... Libra... Touro... Novamente... Ou Virgem... E o 4 de Ouros... Revertido. Tenho que ter confiança em vocês mesmos. Vocês precisam de... Parece que está aqui também setembro. Agosto, setembro. Ok? Esta é a situação. Mas parece que agosto é mais favorável. Por isso se querem fazer alguma coisa importante... Ou decidirem em... Aqui... Decidirem algo... Decidam para agosto. Vejo que o 4 de Ouros está revertido... Tem que deixar... Tem que ter confiança e deixarem de... Deixar para amanhã... O que podem fazer hoje... Ou por falta... Sentirem-se inseguros aqui... Talvez... Alguém no passado vos fez assim... Sentir assim... Inseguros... Ou inseguras... O 8 de Paus revertido... No passado sim... Não houve aqui... Um sentimento de vitória... Alguém vos falou mal... Alguém vos pôs em baixo... Alguém que vos mentiu... Que falou mal com vocês... Até em discussão... Falava mal para vocês... E insultava vocês... Mas pode ser esta mesma pessoa aqui... Principalmente Libra... Ou Gêmeos Aquário... Que desistiram... É a Libra novamente... Desistiu de falar com vocês... Há uma grande demora... Ok... Em... Agora as coisas vão acelerar... Agora esta situação vai andar... Principalmente talvez alguma coisa na justiça... Ou envolvendo o signo de Libra... Ou o signo de Ar... As coisas vão acelerar... Justiça divina... Vocês vão ter justiça... Vão ter aquilo que... Desejam... Vão pôr as coisas bem... Para vocês... Ok... Aqui Capricórnio também... Pode ter envolvido o signo Capricórnio... O peixe... Vão pôr as coisas bem... O 9 de Paus... A coronar esta situação... Vocês não desistiram... Foram magoados... Mas não desistem... De ter aquilo que... Vocês merecem... Que é esta justiça... Esta... Decisão... Justa para vocês... Do universo... Ou... A nível de... Vocês poderem pôr as coisas bem... Na vossa vida... E equilíbrio... De novo aqui... E sentirem-se... Até alguns de vocês sentirem... Essa paixão de novo... Essa... Gosto de fazerem aquilo que estão a fazer... Tem aqui... O as de espadas... Vai haver comunicação... Alguns de vocês vão... Ter algum tipo de... Comunicação do... Talvez de governo... Que vos vai dar esta prosperidade... Este dinheiro... Ok... É alguém que... Talvez porque... A pessoa... Vos mentiu... Ou vos atraiçoou... Ok... Não houve vitória aqui... Entre vocês... Mas... Parece que é alguém do passado... Para alguns... Outros de vocês... Não têm sentido sorte no amor... E vão ver... Vitória... Acontecer... Ok... Vão ter... Vão ser iluminados... Vou... Encontrar alguém que tem esta... Não só... Conexão a nível... Conseguem comunicar bem... Ou voltar... Ou... Ou se não comunicaram bem... Com alguém no passado... Agora... Talvez a comunicação melhorou... Ou vocês entendem-se... E vai ser melhor... Para vocês... A nível de longo termo... Alguns de vocês... Alguns de vocês... Tinham aqui... Uma situação... De triângulo amoroso... Num casamento... Recuperação... Tiraram tempo... E parece que estão... A voltar... A um tipo... Isto é um contrato... Ou um trabalho... Que vocês fizeram no passado... Alguns de vocês... É um trabalho que vocês fizeram no passado... Até... Envolve imigração... Deus de espadas... Revertido... Vocês veem-se que querem sair de uma situação... Que... E não... Nunca mais melhora... Então comecem a cortar... Comunicação com quem devem... Ok... Mas pode ter havido... Alguém que decepcionou vocês... E agora têm... Julgamento... Segunda chance... Alguém quer segunda chance... Deixou de falar... A vocês... E não está-vos aqui... A oferecer algo estável... Pode ter havido... Alguém que vos atraiçoou no passado... Talvez por causa do dinheiro... Quer... E quer agora... Uma segunda chance... Tenham só... Alguns de vocês têm que... Se tem alguém terceiro... À vossa volta... Têm que ter cuidado com essa pessoa... Não deixem... Pode ser uma amiga... Ok... Só vem para... Para gastar dinheiro com vocês... Ou para vocês gastarem com ela... No exterior... O ar de espadas revertido... É alguém que deixaram de falar... Têm que começar a ser mais criativos... Alguns de vocês... E a nível de... É... Tem aqui mesmo... Um... 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 Quero vir em vossa direção... Mas houve uma briga... Parece que isto é uma amiga... Ok... Houve uma briga... Alguns de vocês é uma amiga... Ou um amigo... Parece que esta pessoa... Está a mentir... Ou mentiu... Alguém que deixaram de falar... Ou... Têm dado silêncio... Têm... Têm estado a dar silêncio... A roda da fortuna... Eu vejo que têm um interesse... A nível financeiro... Mas está a voltar... Para falar com vocês... Está a vir em vossa direção... Para falar com vocês... Pode ser outro signo de cancer... Ou tem aqui... Sagitário... Principalmente... Cancer ou Sagitário... Signo de ar... Também... É... Alguém quer voltar... Mas não está a dizer as intenções... Está a esconder as intenções... Está a esconder as intenções... Oh... O 6 de paus revertido... E o 3 de espadas... Ok... Nas vossas emoções... Parece que está aqui... Uma situação... De alguém que... Vos está... E não magoou... Ok... A nível emocional... Alguém que vos magoou... E até podem estar a pensar... A guardar essa... Essa dor... E... Nem estarem... A fazer... Com que vocês se ponham... E não disponíveis... Para amar... Mais... Mas está aqui... Um novo início... É... Falta de... Verem a situação positiva... Verem as relações... A nível positivo... A lua e o sol revertido... Tem peixe... Ou leão... Principalmente... Aqui uma situação... Onde foi estagnada... Caso escorpião ou peixe... Touro virgem capricórnio... Em alguns de vocês... É signos da terra... Houve alguma coisa que... E esta pessoa tinha... Não... Era casado... Ou tinha mulher... Para alguns era isso... Quero que vocês esqueçam... O passado... Está a vos oferecer um novo início... Alguns de vocês... É uma pessoa que saiu... Recente... Numa desilusão... A nível emocional... E está a vos oferecer... Quero reconstruir... Aqui... Uma relação... Com vocês... Novamente... Leão ou virgem... Setembro ou outubro... Setembro ou outubro... Talvez... Para alguns... Mas está aqui... Agosto ou setembro... Este... Este amor... Pode só vir aqui... Novo amor... Só vir aqui... Em agosto ou setembro... Ou têm planos... Para agosto ou setembro... Ou têm planos... Para agosto ou setembro... Vocês estão a evitar... Pegarem... Nesse... Nesse... Aceitarem essa... Essa proposta... Aceitarem esse relacionamento... Ou é alguém que... Está a evitar... Parece ser mais... Vocês... Evitarem... Está a dizer... É seguro... Amar... Mas pode ser... Por causa dos filhos... Que vocês não querem... A pessoa tem filhos... Ou vocês... Os filhos estão a afetar... Tem que ter a mente aberta... Até pode ser... Que a pessoa é muito mais nova... Do que vocês... Ou um pouco imatura... Ou imatur... Vocês... Não é bem aquilo... Que vocês querem... Mas está a dizer... Para ter a mente aberta... Ou até... Já conhecem... Desde a infância... Uau... Casamento... Dar a relação... Uma chance... Tem potencial de casar... Aqui com esta pessoa... Comprometerem-se... Até já foram casados... Alguns de vocês já foram casados... Ou já foram casados... Numa vida passada... Vocês eram casados... Numa vida passada... Ou até nesta vida... Para alguns é nesta vida... Outros é uma vida passada... Dar a relação... Uma chance... Conhecerem-se bem... E fortalecerem... O vosso... Laço... Esta é a pessoa... Que... Já podem conhecer... E a pessoa que... Poderá ser... The one... Aquele... Ou aquela... Número 1... Cancer... O que é que precisa de saber mais... Para maio de 2020... Hum... Ah... Tem aqui escorpião... Mas há aqui alguma situação... Onde... Ou alguém sofreu... Uma perda de alguém... E tem... Juventude eterna... Nova vitalidade... Vejo que... Vocês vão sair... Vão... É como se levantarem... De... Foram enterrados... A vida vos enterrou... E agora vão sair... Da... Do vosso próprio... Do vosso próprio enterro... Com uma energia... Com uma energia... E... Além de estarem... Aparentar... Mais... Ainda mais novos... Do que... Do que são... Ok... E vão ter aqui... Hum... Tem aqui muita gente... A olhar para vocês... Alguém aqui a stalkear vocês... A vossa... A vossa... A vossa maneira de... Até o vosso look... A vossa... A vossa... Aquilo que vocês fazem... Energia... Nova... Vitalidade... Juventude eterna... Pode ser alguém da vossa juventude... Mas eu vejo que alguns de vocês... Esta pessoa está a stalkear vocês... Porque acha vocês... Que nunca... Nunca... Nunca ficam velhos... Ou velhas... E já vos conheço há muito tempo... Ah... Que rebelde... Um de vocês eram rebeldes... Super natural... Inexplicável... Há algo aqui... Inexplicável... Sobrenatural... Super natural... Sobre... Fora do... Fora do normal... Agressor... Alguém está a caçar vocês... Quer caçar vocês... Está a ir à caça... Vocês estão a ir à caça... Alguém vos quer caçar... Parece que é do outro mundo... Ok... Sobrenatural... Do outro mundo... Do outro mundo... Ou acha vocês... Do outro mundo... Que são do outro mundo... É um pouco agressivo... Na maneira que... Os... Comunica... E da maneira que quer vocês... E é aqui... Uma pessoa que pode ser rebelde... Ok... Que... You know... Arrisca na vida... Ou é bem rebelde... É... Parece que anda... Anda mesmo... O tracking... É... Está mesmo a ver... Onde é que vocês andam... Toda a hora... Stalkear mesmo... Está stalkear aqui... Pode ser nas redes sociais... Estalkear vocês... Hum... Anyway... Cancer... Tudo bom? Fiquem bem... Tchau, tchau...